Olá meninas, eu pensei assim, nossa eu quero ir num evento pra arrasar. Que tipo de peça eu vou nesse evento? Que tipo de peça eu vou usar pra arrasar nessa festa que eu vou? Eu fiquei pensando, 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 eu falei assim, gente, uma luz no fim do túnel. Eu posso ir de body, né, porque agora não é mais só queridinho das popstar, né, agora é nosso queridinho também. Não sei se vocês acompanham aí as marcas, muitas marcas já lançaram seus body. E nós, Walter King Ateliê, o nosso ateliê não podia deixar de lançar os body. Porque agora nós temos a coleção de cropped e a nossa coleção de body. Porque não, né, uma peça maravilhosa que você pode compor com várias peças de baixo. Ele fica lindo, com pantalona, com shortinho jeans. E pra moda festa é só você usar vários estilos de saia longa ou saia curta também, como essa midi. Que é assim, eu estou me sentindo um arraso com essa saia midi. Maravilhosa, um poder, né? Um body com uma saia midi coladinha. Nesse estilo, eu fico sexy, elegante pelo comprimento da saia, magra, né, com certeza. E, assim, no glamour, porque eu estou com brilho. Então, vocês têm, assim, que quem gosta desse estilo de peça pode diversificar usando uma midi. Por exemplo, se for convidada de um evento e não quiser usar uma saia longa, pode usar uma midi. E, assim, é uma peça que vale muito a pena ter, porque você pode diversificar com vários estilos na parte de baixo. Coloquei esse body maravilhoso, divo, com essa saia preta de seda. Olha que lindo, que leveza. Porque eu posso comprar ele agora, investir pra mim num evento e, de repente, usar com uma calça jeans. Uma calça jeans destroy, um blazer, um shortinho, depois usar no carnaval, usar com saia curta, usar com saia longa, usar com pantalona. É uma peça pra arrasar, meninas. Apostem. Assim, não tem explicação. Igual eu falei pra vocês, esse body com a manguinha transparente, com esse detalhe maravilhoso de bordado. As costas, um decotão e a saia longa, que é uma ótima opção pra uma noite de festa. Olha só que maravilhoso. Tô pronta com os carpãs prata, sapato prata, pra compor o look. E a carteirona pra dar uma elegância aqui no meu look. Entre no site. A gente pode fazer ele de várias cores, ó. Preto com azul, preto com prata, preto com dourado, preto com preto. Então, assim, você que manda. E a gente faz. Porque se não tiver disponível, a gente pode fazer pra vocês por encomenda. É só entrar em contato pelo WhatsApp e passar as medidas que a gente faz pra vocês com o maior carinho. Então, meninas, é isso. Espero muito de coração. Sou muito grata por vocês, todas vocês, estarem aqui comigo. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Vou encher esse canal de diquinha. E não deixe de compartilhar com as amigas, com a vizinha, com a mãe, no Facebook. E tudo que vocês puderem compartilhar aí. Que eu vou bombar de diquinha no canal pra vocês. Nosso canal, vocês podem ter visto aí os últimos vídeos. Tá mais focado em moda festa, que é o nosso ateliê. Me escrevam aqui nos comentários o que vocês querem ver no próximo vídeo. Quais são as dúvidas de vocês que eu vou fazer com o maior prazer. Então, é isso. Espero muito que vocês tenham gostado. Não deixe de dar um joinha e se inscrever no canal. Beijinho. Tchau. 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 Tchau.